Boa tarde, amigos da TV Novo Tempo. Leptospirose. A leptospirose é uma doença infecciosa de notificação obrigatória, tal a gravidade dessa doença. E ela é uma zoonose. Já falei sobre zoonoses, que são doenças transmitidas dos animais para o homem ou do homem para os animais, também são zoonoses. E no caso da leptospirose, é muito grave porque pode levar o seu animal à morte ou até o seu proprietário, as pessoas também. A leptospirose é transmitida principalmente pela urina dos animais. E o reservatório natural da leptospira são os ratos. Então a leptospira é eliminada pela urina dos roedores e quando o animal tem contato com essa urina, ou a pessoa, ela pode se contaminar, inclusive pelas mucosas, da boca, das vistas. Ao inalar também, ela pode se contaminar pelas vias aéreas também. E é muito comum essa doença em épocas de enchente. Então na época da enchente, desaloja os roedores, então a água tem contato com a urina e as pessoas que ficam muito tempo de molho nessa água, mesmo com a pele íntegra, ela começa a amolecer e as bactérias podem penetrar no organismo pela pele que fica muito tempo de molho na água. Os animais, eles possuem, assim, alguma resistência muito grande no caso dos ratos. Os ratos são imunes à doença. E tem animais selvagens que também são reservatórios da leptospira. Mas se tratando de animais domésticos, o maior problema todo é a parte no que se relaciona à infecção através, à contaminação através da urina dos roedores. Então nós temos que pensar o seguinte, a falta de higiene é um dos principais fatores da transmissão da doença. Onde há acúmulo de lixo, acúmulo de sujeiras, de alimentos que facilitam também, entulhos que facilitam o abrigo dos roedores, eles começam a se multiplicar. Então se tem resto de ração, cuidado para restos de comida. Jornais contaminados com fezes que vão sendo amontoados e formam verdadeiros alojamentos e propícios para a proliferação dos roedores. Os roedores começam a urinar na comida, na água, então aí que se dá a contaminação. A água é um vetor, a água é uma coisa muito importante, então local com pouco saneamento básico são os locais mais atingidos. Então as populações carentes, mais pobres, elas estão mais sujeitas a se contaminar. Não quer dizer também que uma pessoa ou um animal que é bem tratado, se for para o campo e tiver contato com arroio contaminado e tomar aquela água, ele pode também pegar a doença. Então eu sugiro para vocês que quando levar os seus animais assim, em locais com muito lixo, evitem de levar esses animais até lá porque eles podem ingerir essa bactéria e morrer. Nós temos a forma aguda, que é uma forma muito grave, que pode atingir o fígado, o baço e vários outros órgãos e também temos a forma crônica, em que o animal fica portador, ele não tem sintoma, mas ele fica eliminando essa bactéria e colocando em risco todos os moradores da residência. Pessoal, quero lembrar vocês, na vacina polivalente, essa que eu sempre recomendo, tem a vacina contra a leptospirose. Então o animal vacinado, ele está sendo, vocês estão prevenindo que o seu animal de estimação se contamine se vocês fizerem a vacina adequada. Então vamos vacinar nossos animais, vamos ter cuidados de higiene, água limpa e cuidado com a urina desses animais, porque as crianças às vezes colocam a mão em fezes e urina e colocam no brinquedo, põem na boca, pode se contaminar. Então, pessoal, a partir de hoje, uma atenção muito especial para essa doença que é muito grave e pode levar à morte. E nós temos recentemente um caso de uma pessoa que está diretamente relacionada com a lida com animais, que está muito mal no hospital e nós, eu peço a todos que façam a prece para que essa pessoa se salve, porque essa doença é muito grave e pode levar à morte. Uma boa tarde para todos vocês e muito cuidado com seus animais e vamos vacinar, que com isso nós estamos prevenindo as doenças. Uma boa tarde.